Hoje é dia de atualização! Êêê! Temos um helicóptero Olha está ali um peixe da guerra Agora é que eu reparei E por isso hoje eu vou tentar fazer um desafio Mas o desafio é para mim, não é para você O desafio é eu gravar, editar e postar tudo no mesmo dia Vamos conseguir? Não sei, espero que sim Espera, agora é que eu me estou a lembrar Eu vi no Twitter que ia haver um Craig Um Craig líquido Um Craig Slurp ou caraca, eu tenho de ver isso meu Ok, o que é isto? E onde é que estão os helicópteros Acho que é melhor eu saltar já Eu também vi uma cena, é aquela É o mesmo sítio de antes Só que agora está partido, não é? Onde é que são os helicópteros, caraca Eu nem sei o que é que há nesta atualização A única cena que eu sei é que há helicópteros Porque aquela cenita está toda partida Por isso eu não sei o que é que vai ser o vídeo de hoje Toda a gente usa este glider É toda a fucking gente, olha ali outro ao fundo Eu não vou conseguir aterrar lá, ou vou? Não, eu não vai dar, e já está ali um agente ou o caraca E ali outro? Onde é que eu vou? Ué Ué, nada O quê? Está aqui a gaja do arco também já Olha um helicóptero, aonde? What the fuck Que merda de tiro Está ali a gaja do arco, a sério? Porquê? What the fuck Não, sai daqui Não, constrói cara Porquê que ela está aqui? A sério? Que merda de mira Item Shop, pois é, bora lá ver Oh, não está cá Oh, não está cá Mas se vocês compraram alguma coisa Miguel Faro na Shop Epic Partner Eh, hashtag Epic Partner Onde é que eu aterro? E onde é que estava? Ah, o helicóptero deve estar ali Não é? Ali Oh caraca, não dá para marcar-se Olha, está bem Só que ele ainda não carregou, não é? Eh, eh, eh Olha, olha, what the fuck Stop, deixa-me ir Deixa-me ir Deixa-me ir Não, não entres no fucking helicóptero Oh Foge, foge, foge Não, anda Espera What the fuck Ela vai matar não? O que é isto? Eu quero conduzir ao... O que é isto? Caraca Não, ela vai matar Que que é? Não, não Deve haver um helicóptero em cada... Uma das cenitas, né? Vamos continuar aí para ali É divertido Ok, vamos ver se... Eu acho que agora vai dar certinho Para eu aterrar lá Só que já está outra pessoa a ir Oh, oh, ela mudou de ideias Ai, deu certinho, deu certinho Ui, é um destes baú Com o carago Entra, entra, entra Como é que... Ah, move up, move up Vai, 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 vai Olha, está ali uma gaija Oh carago Espera, move down Ok Olha, aquilo parece um avião também O boost é aqui Jesus O que é que isto? What the fuck? Pois isto tinha uma música assim Oh Não, não, não Quando... Espera, a gaija... Ela matou-se Jesus, o que é isto? Meu, isto no último círculo Com o carago Será que isto parte estruturas? Como é que isto está a acontecer? Ela está a passar pela árvore Olha, está ali uma SMG, não é? Vamos... Vamos à SMG Vai, 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 vai Fica aí o helicóptero Mas... Mas é melhor descer... Isso, isso, espera aí Que anda é o helicóptero? Carago Eu identifico-se sexualmente como um helicóptero de ataque Há ali gente perto Vamos ver, vamos ver Um jump pad... O que é que acontece se o helicóptero for para o jump pad? Provavelmente nada Quanto muito vai partir o jump pad? Oh, estou-me a disparar de onde? Não! Meio daí! Meio daí! Vai cair, vai cair mesmo Olha a vida! Não, 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 não! Oh, está ali o boi! Não, 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 não! Será que isto tem paraquedas? Deixa eu saltar? Oh, oh, oh! Foge, 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 foge! Sai, sai daí! Jesus! Ai a puta, a sério Onde é que ela anda? Oh! 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 Olha a minha vida! O Furank on YouTube! Ai para o caraco o Furanky! Olha esse cara! Oh! 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 Mas já está! Vem embora! Mas o que é isso? WTF? Jesus! Sai demónio! Olha agora vamos ali para o hiato! Para a casa do Ricardo Milos! Eu acho que nunca fui em vídeo! O que é isto? Uma mala vermelha? Ah! Ah! Não é nada, ok! Aquilo brilha por nenhuma razão! O Ricardo Milos! Ele vem-me! O que é? O que é? Fode! Olha ali vai espanar o helicóptero! Espanou! Ok! Agora onde é que armas? Uma pump! Boa! Boa! Obrigado! Obrigado! E azul ainda por cima! Não! Ninguém vai apanhar esta tet... Tu não vais apanhar esta teticle! Eu vou me matar! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oi! O Midas matou ou não? Porra! Eu não fiquei com aquilo! Uma erva! Eu quero uma erva! Uma caixa! Será que isto é útil? Olha! Acho que sim! Porque eu estou com 7 de vida! Eu tenho o Ricardo Milos! Espera! Isto é caixa de areia do Ricardo Milos! Sai! Sai daqui! Onde é que eu range cura cara? Ali talvez! Ok! Estão a bater a porta! Eu tenho de ir abrir! Fuck! Oh meu Deus! Eu ainda estou vivo! Como assim? Meu! Eu fui abrir a porta ao carteiro! Fui ele entregar uma encomenda! E foi basicamente assim! Eu abri a porta! E ele assim! Ah! É o Miguel Faro! Eu assim! E depois! Ele estava a segurar a encomenda! Tipo! Estava a segurar! Bem na pontinha da caixa! E depois! Ele estava a segurar tão mal! Que quando eu peguei na encomenda! Oh shit! Quando eu peguei na encomenda! Ela caiu! E depois o! E depois o homem fugiu! Ok! Para onde é que eu vou agora? Oh groto! Ui! Só vê lá um helicóptero! E há assim! Há lá uma sida que tem um H também! Mas o helicóptero ali dentro! Vai ser uma confusão! O que é aquilo? Não dá para marcar! Também já não vou atacar lá! Ou vou! Olha! Se calhar é melhor atacar aqui! Sim! Deixa! Ai que a sério! Fuck! Bebe! Olha o gajo a mandar granadas! Ha! Eu tenho o Big Brain! Oh shit! Lá se vai o Big Brain! Eh! Estou com 6 de vida outra vez! A sério! Oh meu deus! Não sabia que havia esta ligação direta! Não! Ainda bem que eu estou com a máscara! Não! John Wick com asas e com C4! Estamos voltando a temporada 3 ou 4! Ou sei lá! Não! Não há baú pa... Oh caraca! Seu Zemanel! Ah! Ali um baú! Ok! Obrigado! Obrigado pela informa... Ah! Está a ver que alguém tinha aberto o meu baú! Não! Ainda te vou sniper! Não quero saber se está um gajo à minha frente! Pimba! Agora... Ei! Nada! Não! 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 Ah! 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 Oh meu deus! Bandejo! O que é que foi aquilo? Como é que eu saio daqui? Ahn... O que é que eu faço? Era suposto tu ir apanhar aquele baú mas eu caí! Nossa senhora! Eu preciso deste gajo! Se não quero fazer barulho tem de ser com a sniper! Olha o no scope! Ok! Ah! Fuck! Não meu! Não! Anda lá! Coopera! Por favor! Anda cá! Anda cá! Vamos! Agora... Pô caraca! Obrigado! Obrigado! Vá! Como o luto foi bom eu não te bato! Sim? Ah! Isso! Não te preocupes! Podes chegar aqui que eu protesto! Olha! Já estão com o helicóptero? Não! Quem é que me viu? Oh! 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 Como é que é suposto eu ir para ali? Não é cá o caraco, tem a drum gun, já viste? Fuck, estou morto. Meu, ela tem muita shield. Está ali o cofre, eu preciso do cofre. E de curas. A sério? F***! F***!!! F***! Se inscreva no canal e ative o sininho.